Ae Olha o lezinho da Pepsi Galerinha do Bingão Feriar Manda um salve aí Robson O Aldax Manda um salve aí Ae moçada, manda um salve aí pra nós aí Vamos lá Filmei 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 Tem que dar Tem que dar o pedal, tá vendo? Que bom aí, cara? Vai na boa pra eu ir fazer a linha pra eu te filmar legal Vai vir, pra soltar mais Vai ficar show que ela no peito ela não sacoagem Vai vir agora E eu te filmar legal Vai vir agora Vamos lá Vai vir agora Vai vir agora Vai vir agora Vai vir agora Ficou Vai vir agora Vamos lá Esquerda, esquerda Esquerda, esquerda 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 É só pular, é só pular Esquerda 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 Esquerda, esquerda O que é isso? Ohhhh Wow Olha Barra aqui, barra aqui Manda o pulo Ah, meu gracinho Tá indo na roda do professor de ferro Pô, mas desceu o redor, cabelo, desceu muito Vem atrás de mim Esquerda aqui, cabelo Esquerda, esquerda Direita aí no cantinho Sai, sai, sai Isso aí, vem na trilha, joga lá na árvore, corpo para trás e isso Isso aí, irmão, isso aí Boa, moleque Show Redondinho Show, moleque Show moleque Pronto, Henrico Por exemplo, te quadrei Esse lá acho que é o mais em pé que eu conheço daqui do Jornal Que, moleque Vamos lá, tá indo Que, moleque Que, moleque Que, moleque Que, moleque Que, moleque Então, vamos lá. 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 Ah... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Porra, mandei o Cômero da Vila em cima lá e abriu, cara. Nossa, larguei com força pra te pegar. Uau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.